E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para mais uma leitura de cartas, e o nosso assunto de hoje aqui envolve duas questões, então informações interessantes que a gente vai pesquisar aqui nos nossos oráculos. Como está o sentimento dele ou dela e quais as intenções comigo? Então a gente vai tratar desses dois assuntos dentro do mesmo tema, e para você participar comigo vai funcionar da seguinte forma, serão duas rodadas de cartas aqui na mesa, tá? E você vai precisar decidir se você quer participar da primeira rodada ou da segunda rodada. Com a primeira rodada a gente parte por esse arcano aqui do tarot, onde nós temos a pedra ametista, aí a primeira coisa que eu vou fazer é virar o arcano, e aí a gente começa depois a trabalhar com os decks que estão ali na parte do alto, para ir pegando informações sobre sentimentos e intenções da pessoa que você vai mentalizar, tá? Feito isso, aí eu vou depois trazer o segundo arcano aqui com a pedra Jade e iniciar a segunda rodada de cartas. Então, o que você tem que fazer é escolher aqui, o arcano com a ametista ou o arcano com a Jade. Da ametista vai representar a primeira rodada da mesa e da Jade a segunda rodada. O tempo para cada uma das duas rodadas com as cartas eu vou deixar na descrição, por ser uma leitura mais longa, então vai facilitar para você pegar a informação de acordo com a sua escolha e aí abaixo na descrição e você pode avançar ali para ver onde começa a leitura dentro do que você escolheu, beleza? Vai sentindo aí, então, se você vai achar melhor a ametista ou a Jade para receber a sua leitura. Quem está chegando com a gente, fazendo a primeira participação no canal, então se inscreve, ativa aí as notificações para estar com a gente no dia a dia a partir de agora. Deixa o seu like no vídeo, isso é muito importante para que o canal possa continuar crescendo, para que o vídeo tenha engajamento, alcance mais pessoas, né? Porque o YouTube depende muito disso, certo? E fomenta aí para mim também. Eu quero ver quem está participando do vídeo, né? Eu gosto de ver a galera que está junto comigo aqui, aí eu passo depois conversando com vocês também nos comentários, certo? Vamos lá então, galera. Eu vou iniciar pela ametista aqui, então, iniciando a nossa primeira rodada de cartas, tá? Se você ainda não conseguiu escolher, pausa o vídeo nesse momento. É uma dica que eu te dou para você fazer isso com calma, porque eu já vou começar a trabalhar com as cartas. Então, eu vou tirar esse arcano aqui com a Jade, que eu vou deixar para abrir depois. Vamos para a leitura, então. Aqui a gente começa olhando para esse arcano do tarô, que vai falar da energia da outra pessoa com você, tá? E aí a gente começa a desenrolar o tema com os decks que nós temos ali na parte do alto. Então, vamos ao nosso ponto de partida, como é que a pessoa que você está aí mentalizando se apresenta a você nesse momento. O que fala disso para nós é a papisa ou a sacerdotisa, o que mostra uma pessoa agindo de forma séria, né? Buscando se comprometer a papisa ou sacerdotisa, não reflete alguém que está de brincadeira, né? Que está só deixando rolar para ver o que vai ser. É um arcano que mostra muito alguém que sabe o que quer e uma pessoa sensível, intuitiva para perceber também os seus sentimentos, ou seja, alguém que se importa, né? Que consegue também enxergar como é que você está se sentindo, o que você pretende viver e nós temos essa busca por algo mais profundo, tá? Relacionado a papisa ou sacerdotisa. Então, eu diria que é um arcano interessante que já aponta para a energia de alguém agindo de uma forma séria, tendo uma conduta mais responsável aí com você, tá? Vamos ver, então, esse é o ponto de partida. Vamos ver agora tudo o que os oráculos aí nos dizem sobre sentimentos e sobre intenções dele ou dela com você. Vamos deixar a nossa papisa aqui no cantinho, tá? Porque de repente pode ser que a informação desse arcano nos ajude durante a leitura dos demais oráculos, né? Bom, então, vamos por partes aqui. Vamos trabalhar com um de cada vez. Vou iniciar pelo baralho cigano, para a gente colocar algumas cartas aí e ver o que teremos. E aí, eu vou falar simultaneamente, tá? Sobre sentimentos e intenções dele ou dela com você. O nosso baralho cigano vai ser aberto, então, aqui na parte de cima. Bom, tá aí, então. Deixa eu tirar essa vassoura de bruxa daqui, para a gente conseguir ter as cartas abertas ali e mais visíveis, né? O que vem para a gente no baralho cigano, então? Vem a carta das flores da lua, o açoite ou chicote, tá? A cruz, a montanha, os ratos e a carta dos lírios. O que que essa sequência toda pode informar sobre sentimentos e intenções? Somando aqui com a papisa, que já trouxe, então, né? A energia, a forma como esse alguém pode se colocar ao seu lado nesse momento, nós temos uma abertura de cartas, né? Inicialmente ali muito positiva, com as flores e com a lua, porque a carta das flores fala dos sentimentos dele ou dela por você, então, que são sinceros. Não é uma pessoa agindo por interesse, por conveniência, alguém realmente que gosta de você e que vai promover essa situação de troca afetiva, né? Isso é muito evidenciado com a lua, que está ali justamente ao lado. E a lua que se encaixa bastante aqui na papisa, inclusive está ali na cabeça dela, pessoal, tá? Que é essa parte sensível, intuitiva, de uma pessoa que tem facilidade para perceber as coisas. Se não é alguém exatamente assim no modo de ser, né? Pra gente falar, por exemplo, sobre como é a personalidade deste alguém, pelo menos é um momento mais intuitivo. A gente tem esses altos e baixos também de energia, então, né? Alguém mais sensível para lidar com você agora, que pode, por exemplo, te valorizar mais, valorizar mais a companhia, te admirar, perceber pontos em você que não percebia antes, tá? Nós temos essas características ali contidas na carta da lua, o que ao lado das flores é muito interessante, tá? Depois nós vemos algumas cartas aqui conflituosas, né? O açoite, a cruz, a montanha, os ratos, que podem falar sobre situações difíceis a dois, que estão acontecendo, e como a sua sequência fechou com a carta dos lírios, que é uma carta de paz, de harmonização, nós vemos alguém que pode aí ter a intenção de querer resolver problemas entre vocês. Alguém que entende, né? Que, por exemplo, pode ter rolado uma briga, um desentendimento, uma confusão, que gerou obstáculos, que desgastou o emocional, trouxe um sentimento ali ruim entre vocês e alguém querendo melhorar isso, tá? Com essa carta dos lírios que fecha a sua sequência. O que vai encaixar muito bem, por exemplo, para você que está em um relacionamento e teve um problema, tá? Você está aqui querendo saber sobre o seu parceiro, a sua parceira, como está se sentindo com você, quais as intenções, né? Então nós temos alguém que gosta de você de verdade, que quer seguir tendo a sua companhia e que quer resolver algum impasse, de repente, pelo qual vocês tenham passado aí, né? Harmonizando, então, a relação. Para quem quer voltar com alguém, são cartas que podem falar muito, aqui essas cartas do meio, né? Dessa confusão que aparece aqui, sobre os problemas que vocês tiveram, brigas que não foram muito resolvidas. Então aquilo que está mal resolvido, que está precisando de esclarecimento, alguém querendo, então, de repente, estar ao seu lado novamente e melhorar essa vibração, tá? Nós temos essa informação. Se você está conhecendo alguém nesse momento, essas cartas podem falar muito sobre alguém que não passou por bons momentos recentemente, que teve um relacionamento anterior, por exemplo, onde houve ali sofrimento, né? divergências, aborrecimentos, muitos obstáculos, desgaste emocional, tá? Então alguém agora se colocando ao seu lado para querer buscar um contexto totalmente diferente, né? Virando essa página, é um momento novo, então uma pessoa se colocando realmente de uma forma a buscar algo mais profundo para viver e vendo, inclusive, no que vocês podem experimentar juntos, uma ideia de cura emocional. A gente sabe que para as nossas feridas que ficam abertas, em relação a quem nos machucou, relacionamento que não foi legal, uma pessoa que nos tratou mal, que nos desrespeitou, né? A gente sabe que isso é o tempo que ajuda a curar, mas também as oportunidades que surgem. Às vezes calha na vida, né? De você, por exemplo, ter passado por problemas como estes e a outra pessoa também. E aí, né? Mais ou menos vocês criam uma sintonia e se conhecem dentro de um contexto onde um pode ajudar o outro nessa parte, né? A superar coisas do passado porque vocês juntos têm uma experiência melhor para ser vivida. E aí um acaba agindo diante do outro, proporcionando isso que a gente poderia identificar como uma cura emocional, né? Então, mostrando que a vida é melhor do que parecia ser, né? Então, quando a gente acha que só conhece tranqueira, que a gente só vai sofrer, que é tudo difícil, aí aparece aquele alguém que realmente nos mostra que dá para ser feliz, tá? Então, pode ter aqui essa condição mostrada na mesa considerando como a pessoa se sente, o que a pessoa está vendo em você, né? Então, essa possibilidade, esse caminho de uma experiência muito melhor para viver no amor. E aí, a intenção dentro disso é realmente de se aprofundar no sentimento, né? A papisa, a sacerdotisa trouxe isso para nós inicialmente. Vamos colocar agora o tarô zen e vamos pesquisar mais algumas informações aí. Olha só, galera. Aqui veio a integração, nós temos a carta do experienciar, que veio invertida, e a intensidade, né? Então, o que isso fala para nós, galera? A integração, então, está mostrando, né? O sentimento. O sentimento de integração, uma pessoa integrada a você realmente fala sobre uma conexão muito forte, né? Aquele sentimento de familiaridade, de sintonia, as afinidades, quando alguém se integra conosco, é porque percebeu, né? Que muita coisa boa pode acontecer. Isso gera a intensidade e o experienciar invertido ali está falando do quê? Não é uma pessoa encarando isso como um laboratório, como um experimento, para querer saber se com você vai dar certo. Não é alguém tratando só como uma experiência, tá? O que vocês têm para viver juntos. É uma pessoa que já identificou muitos aspectos importantes aí e que realmente quer estar ao seu lado, né? Está buscando algo mais profundo para viver. A papisa, a sacerdotisa, apontou isso para a gente lá no comecinho, né? O nosso ponto de partida para a leitura foi esse. E aí nós já vimos alguém querendo buscar um caminho melhor, uma intenção de resolver problemas ou de viver algo novo na vida, deixando tudo que não valeu a pena para trás, né? Com as flores e a lua, ali tem bastante troca afetiva. E agora com essas cartas, né? A integração e a intensidade é o quanto realmente esse alguém quer viver o que está sentindo com você. E não tratando isso como uma mera experiência. Não é aquele alguém testando, né? Aquela pessoa que, por exemplo, quer testar como se sente com você, quer ver se vai dar certo e dentro disso pode fazer um monte de promessas e depois, ah, não era nada disso e sai fora, né? Aquela pessoa que estava te tratando como cobaia, fazendo um experimento para ver se rolava com você. Não é isso, tá? O experienciar invertido aí já traz uma ideia mais pronta da outra pessoa de querer realmente estar com você, tá? De consciência, de saber como as coisas fluem, de como as coisas são. Então, tem um senso de responsabilidade aqui. E isso está muito também no próprio arcano da papisa, tá? A responsabilidade afetiva. Então, não é a pessoa só fazendo o que bem entende sem se importar com as consequências do que possa causar a você, tá? Então, são cartas bem interessantes aqui também, no meu entendimento. Agora, a gente vai fechar com esse tarô aqui. O que vem para nós aqui? Olha só, galera. Os arcanos que vêm mostrados por esse tarô falam de uma pessoa que não está se importando com o que os outros pensam, que não está se deixando influenciar. É alguém realmente querendo aproveitar o que puder aproveitar com você. Nós temos aqui um arcano que vai falar sobre atração física, sobre sexualidade, né? Sobre os desejos. Então, a parte realmente da sexualidade entre vocês, isso também fazendo parte dos sentimentos, é ótimo. Somando a tudo que nós vimos aqui, de sentimentos sinceros, de responsabilidade afetiva, integração, intensidade e mais essa atração sexual. Então, a gente tem uma soma de ingredientes aí que tem tudo para encaminhar coisas da melhor maneira, da melhor forma, tá? Junto com o arcano de Júpiter, que aparece aqui, que mostra uma energia muito positiva, considerando o que a pessoa sente que pode ser vivido com você, tá? Então, é aquela pessoa realmente cheia de vontade de viver as coisas e muito otimista. Esse arcano aqui, olha só a imagem dele, né? Não traz um bom presságio? É ali, desculpa, é a donzela do elemento água, olha só, saindo do mar, brincando com golfinho, sol nascendo. Então, é um novo momento, uma nova fase, coisas boas que vêm pela frente. Então, esse sentimento também faz parte dele ou dela com você, né? O sentimento de otimismo, de coisas leves, né? De uma energia muito boa entre vocês e que a pessoa realmente está querendo viver, está querendo experimentar tudo isso. ao seu lado. Então, são cartas que vão falar de um relacionamento que tem muitos elementos aqui para dar certo, tá? Seja para uma sequência do que você está vivendo com alguém, se você conheceu alguém agora, quer saber das possibilidades a dois, então essas cartas estão trazendo aí informações realmente muito boas e mesmo para uma volta. Se você pensou no seu ex ou na sua ex, foi interessante principalmente essa parte aqui do baralho cigano com cartas que podem falar muito dos problemas pelos quais vocês passaram juntos e uma energia de reconciliação, de harmonização aqui nos lírios, né? Então, simbolizando o que poderia ser um novo momento com novas oportunidades a dois, não só pelo baralho cigano, mas pelo conjunto da obra do que nós tivemos aqui conversando ao olhar para essa mesa. Certo? Então, essa foi a nossa primeira rodada de cartas. Vamos recolher agora tudo o que está aí para a gente poder partir para a segunda rodada. Se você vai assistir, segue aí comigo. Se você fez essa escolha, terminou de ganhar a sua leitura antes de você ir embora, então deixa o seu comentário. Me conta aí como as coisas funcionaram, né? Como é que você se sentiu com essa leitura? Sempre tem um sentimento que bate quando a gente está recebendo uma leitura de cartas. Tem um momento que é o ponto alto ali, onde você fala, nossa, isso daqui eu também sinto, eu já percebi, parece que é uma confirmação que está vindo para mim. Sempre tem alguma coisa que acontece nesse sentido. Então, comenta aí para mim. Agora a gente traz aqui, olha, esse arcano que estava junto com a Jade, tá? Lá no comecinho, iniciando a nossa segunda rodada. Vamos lá. Então, vou passar a Jade para cá. A gente começa falando da energia dele ou dela com você. Uma pessoa pode se colocar ao seu lado nesse momento e vem o arcano do mago, que é um arcano que mostra uma pessoa focada, determinada, que sabe o que quer viver, que tem a disposição para viver, né? Que enxerga muito pela frente e acredita que pode dar conta das responsabilidades. Pode ser uma pessoa, às vezes, um pouco também, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Aquele alguém que acha que, na verdade, pode mais do que pode, né? Acha que é capaz de mais coisas do que pode fazer, né? Então, aquela pessoa que pode parecer prepotente em dados momentos. Era essa palavra que eu queria dizer e que fugiu, né? Que acha que está por cima de tudo. O mago pode ter um pouco desse aspecto também, um pouco de vaidade nesse sentido. Em termos de o experiente, o que sabe fazer, o que conhece as coisas. Então, são algumas características também, né? Desse alguém com você agora. E que podem ajudar ou podem atrapalhar, dependendo do andar da carruagem, tá? De qualquer modo, é uma pessoa focada, determinada, afim de você, né? Então, visualizando caminhos abertos, isso é legal. Inclusive, porque se algumas cartas aqui vierem para nós mostrando dificuldades, esse mago já está falando da disposição dele ou dela de enfrentar situações por você. Isso é legal, tá? Vamos ver o que acontece a partir de agora. Vamos deixar o mago aqui do ladinho. E vamos abrir as nossas outras opções, iniciando a rodada pelo baralho cigano. Olha aí, o que eu estava falando? De disposição, de caminhos abertos. Já vem cavaleiro, já vem chave, carta do jardim. Olha aí, ó. Olha que beleza. E veio uma última carta aqui, que é a do rato, né? Assim que eu falei que beleza, veio o rato, que não é tão beleza assim. Mas não é o suficiente para estragar essa sua leitura aqui, não, tá? Olha o que veio, então, no baralho cigano. A gente olhando lá para o alto. O cavaleiro, a chave, o jardim, a mulher, as flores, a árvore e a carta dos ratos. Então, o que tudo isso mostra para nós, em termos de sentimentos, de intenções dele ou dela com você, né? Sentimentos nós temos aqui, olha, na carta das flores, na carta da mulher, a energia da troca afetiva de sentimentos que são sinceros. Então, alguém que gosta de você, aparece a carta das flores, ela sempre vai trazer algo puro, né? Verdadeiro e não dissimulado, baseado em conveniências, tá? Isso ao lado da mulher, mostrando a conexão emocional que esse alguém tem com você, né? E a disposição de realmente agir, de ter iniciativas, fazer acontecer. O mago colocou muito para nós já essa vibração. É o número um do tarô e veio o número um do baralho cigano ali também, falando exatamente sobre a disposição desse alguém. O cavaleiro junto com a chave. Então, aquele aspecto que eu falei aqui, olha, no mago, de repente da pessoa um pouco prepotente, né? É aquela pessoa que acha que pode tudo ali também, né? E que em dados momentos, como eu falei, pode atrapalhar. Dependendo do andar da carruagem, né? Aquela pessoa que acha que está sempre à frente das coisas, e que sabe mais, e que sabe fazer, e que sabe resolver, né? E a gente sabe que nem sempre é assim. Em termos de iniciativa, de atitude da outra pessoa com você, né? Ótimo. Não é alguém que deixa as coisas paradas. É uma pessoa que vem atrás, que chama para conversar, que cria oportunidades. Por outro lado, isso tudo aqui, esse conjunto das cartas até o momento, podem falar sobre uma pessoa muito sistemática, que vai querer te fazer propostas, e se você não gostar, e, ah, mas a gente ao invés disso poderia fazer tal coisa, a pessoa vai falar, não, eu decido, eu sei o que é melhor para nós, entende? Então, esse é o lado, né, que eu diria que, às vezes, vai ter que ser administrado aí entre vocês, porque é alguém achando que sabe mais, que sabe o que é melhor, tá? Mas que vai realmente criar oportunidades, quer conviver com você. Nós temos o jardim, olha, né? Então, essa combinação inicial aqui do baralho cigano, está falando muito sobre programação, coisas para fazer juntos. Então, nas intenções, uma pessoa que quer aproveitar a vida com você, né? E falamos aqui de cartas já que simbolizam os sentimentos, a vontade dele ou dela de estar ao seu lado, para realmente criar situações de troca afetiva, né? Ter uns sentimentos sinceros aí. Essas cartas aqui da árvore e do rato, fechando a sua leitura, talvez falam sobre uma certa insegurança que a pessoa pode ter em relação à ideia de compromisso, tá? Então, pode ser uma pessoa que faz muito acontecer aqui, mas que, de repente, quando a coisa fica mais séria, é alguém que não sabe muito se comportar nessa condição. Porque a árvore pode falar mais sobre a ideia de um relacionamento e, ao mesmo tempo, esse sentimento aqui, olha, de desgaste que a carta dos ratos traz, tá? Então, talvez é uma ideia que a pessoa tenha sobre como é se relacionar, sobre como é se comprometer. Então, nós vemos muita disposição dele ou dela de estar com você, né? Nós vemos sentimentos sinceros, nós vemos conexão emocional, tá? E isso são elementos muito positivos para coisas boas acontecerem a dois. Aí, no que diz respeito ao desenvolvimento das coisas, né? Quando o buraco começa a ficar mais embaixo e é necessário mais responsabilidade, nós vemos alguém que talvez não lide bem com essa ideia. Porque pode ser uma pessoa que tenha para si que se relacionar com alguém é perder o encanto das coisas, né? Porque aí vem os desgastes, o que é normal da convivência. Então, pode ser alguém com dificuldade para lidar com isso, né? Então, aí você já percebe algumas fragilidades também, dele ou dela. Aquela pessoa que acha que sabe tudo, que sabe o que é melhor, que sabe resolver, mas que tem essa sensação até a página 2, né? Porque não sabe se manter ao lado de alguém, tá? Então, pode ser alguém que pode acabar fugindo um pouco da ideia do compromisso. Pode ser alguém que venha com essa disposição, com essa energia toda para criar oportunidades com você. mas de um modo a conduzir as coisas sem pensar muito no que vem depois, tá? Isso é interessante de te falar. Vamos colocar agora o tarotzinho aqui para pegar mais informações sobre sentimentos e intenções. Olha só, galera. Então, o que está abrindo aqui no Tarot Zen confirma muito do que eu estava dizendo sobre a energia, a vontade, os sentimentos que são verdadeiros dele ou dela com você. Existe sinceridade, mas é alguém realmente que tem dificuldade para pensar em compromisso, certo? Porque aí quando já vem a ideia do que vem pela frente, quando surgem as projeções, como será a vida depois entre nós, olha o que já bate. exaustão, né? Então, já é uma pessoa que realmente acha que relacionamento é desgaste, é perder o encanto, aí a coisa não é aproveitada da melhor forma. Então, pode ser aquela pessoa que é alguém com quem você vai poder contar até certo ponto, tá? Para viver coisas muito boas, para aproveitar a vida, sim. Mas assim, na hora que você fala, olha, o que existe entre nós de verdade? Aí a pessoa vai falar, ih, está ficando sério isso daqui. Aí já vai poder, de repente, considerar mais aqui, olha, amistosidade, ou seja, alguém que tem dificuldade para assumir relacionamento, tá? Nós temos muita disposição, muita energia, sentimentos verdadeiros, querer aproveitar a vida, mas uma pessoa provavelmente com muita dificuldade para se comprometer, para assumir responsabilidade diante de alguém, tá? Então, o que a gente começou a ver de um modo ali bem importante no Baralho Cigano, está sendo agora, né, colocado para nós mais a fundo, mais claro aqui, com essas cartas que eu coloquei, com o Tarot Zen, certo? Vamos dar uma olhada no nosso último baralho, para ver o que a gente vai ter. Vou deixar essas cartas aqui para baixo. Então, nesse daqui. Mas já deu para ter uma boa ideia, né, sobre sentimentos e sobre intenções. É necessariamente uma pessoa que quer brincar com você? Eu não diria isso, tá? Pode ser simplesmente alguém que realmente gosta bastante de você, quer estar ao seu lado, mas que não quer ficar fazendo planos, sabe? Então, que, por exemplo, pode funcionar bem entre vocês se não existir cobrança. Se for partir para a ideia de o que existe entre nós, nós namoramos ou não, né, a gente está num relacionamento ou não está, aí a coisa começa a ficar esquisita, certo? Não necessariamente, então, isso fala sobre uma pessoa querendo se aventurar com você, mas querendo viver ao seu lado sem pensar muito no que vem depois, tá? O que essas cartas vão dizer para nós? Bom, aqui nós temos, então, para falar de sentimentos e intenções. Alguém querendo descobrir mais do que há entre vocês, né, porém, realmente, olha, sem pensar muito em compromisso. Vieram cartas aqui que falam muito a respeito disso, tá? No que diz respeito a se aprofundar, né, é alguém que vai ter um limite ali. Essas duas cartas falam disso para nós. As duas senhoras aqui que vêm do elemento ar e do elemento terra, tá? Então, pode ser uma pessoa que, no que diz respeito a se envolver de um modo mais sério, a sentir que está assumindo responsabilidade, pode acabar dando, né, literalmente, aquela broxada, sabe? Então, talvez sirva como dica para você. Como conduzir as coisas a dois? Baseando-se em tudo o que você viu aqui sobre sentimentos, intenções dele ou dela com você. Vimos bons sentimentos, vimos boas intenções, mas vimos uma pessoa com dificuldade de assumir compromisso, de ver-se em um relacionamento, tá? Então, se for válido para você, obviamente, né, é legal de deixar acontecer, deixar rolar sem cobranças, tá? Se for importantíssimo para você determinar o que as coisas são, olha, a gente está em um relacionamento ou não está? Aí já vai ser mais difícil e você já vai ver, de repente, alguém esfriando aqui com você. Essas cartas falam muito disso, tá? Então, dica para você conduzir aí, tá? Saber como guiar. E lembra do que eu falei. Não são cartas que falam necessariamente sobre uma pessoa que quer brincar com você, certo? Que só está afim de uma aventura e não quer nada sério. Não é bem assim. Nós vemos mais uma dificuldade da pessoa de assumir compromisso, né? Então, pode ser um medo, no fim das contas, isso daí, tá? Então, não é alguém que quer brincar com você, que está de palhaçada. Não é isso, tá? Então, verifica o quanto também é saudável para você, de repente, conduzir, deixar acontecer nesses termos. Se partir para a cobrança, pode ser realmente aquela pessoa que dá uma esfriada. Talvez até mesmo você já tenha sacado isso. Já pode ter te acontecido de você gostar muito desse alguém, ver como as coisas rolam, como é gostoso, como é bom. E na hora de uma conversa mais séria, você vê que a pessoa sai fora. Talvez já tenha te acontecido. E as cartas estão aqui para te mostrar que é um padrão de comportamento para você entender melhor como conduzir, tá? Então, escreve aí para mim como você se sentiu com essa leitura, como as cartas funcionaram para você. Vamos conversar. Muito obrigado por ter participado de mais esse vídeo comigo. Eu fico por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.